Bem, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, o vídeo de hoje é um FD, fica sem debate de anime de temporada, o primeiro anime da temporada que acabou de acabar, foi acabar mesmo, Summer, Summer 2024, mostrando, gravando a tela pra vocês já, vocês podem conferir o chart aqui comigo já. O anime que eu vou pegar pra falar, primeiramente é esse aqui, o Tsui, o Tsurugi no História, eu ia pegar o Shinoko, só que o Shinoko tá faltando uns episódios pra eu terminar, então meu anime não acabou, tem um episódio ainda pra lançar, e eu tô atrasado um pouco no anime, por causa de eu tô esperando o fã saber fazer, então é um anime que tem um delay. Os outros normais da temporada eu já terminei, a grande maioria deles, talvez um ou outro ainda falte um episódio, mas é coisa bem básica. Essa temporada em específico teve muita coisa que eu gostei, e eu vou falar daqueles que eu mais gostei, tem outras que eu vi, mas não achei tão grande coisa, então não vou falar deles. Um das que eu não vou falar, por exemplo, é esse aqui, o da Russa, a Russa eu vi, mas padrãozinho, nada relevante, nada interessante, não vejo nada que me engaje a ter vontade de conversar sobre o anime de maneira num vídeo separado. O Shinoko dá, o Shinoko tem umas coisas muito interessantes nessa temporada, um anime que vale a pena conversar, eles em média que tão bem conceituados, né, você pode ver aqui. O, no caso, o anime da vez, que é o Tsui, o Tsurugi no História, tem uma nota boa no anime também, tá bem conceituado aqui. Ele é baseado em um mangá, vamos ver quantos normais tem um mangá. Já foi programada a segunda temporada dele, que logo, logo lança. O mangá também tem uma nota mediana, um pouco de nota média, talvez, publicado desde 2020, então tem apenas 4 anos de vida, na verdade, em dezembro, então ele tem 3 anos de vida, em média. Pouco mais de 3 anos. Ah, porque ele é bem tardio no 2020, né, é um shonen, né. E esse anime aqui é fantasia, mas é uma fantasia... Ele me lembrou um pouco de um anime da Magilaminas, Magilaminas, Sete Magilaminas. Umas temporadas passadas, eu terminei esse anime recentemente, porque eu tinha pausado nele, de ficar travado nele, mas ele parece muito Harry Potter, aquele anime. Lembra o Harry Potter mesmo, ele tem vassouras, tem ali os monstros, as varinhas, né, as batalhas de varinhas, que lembram um pouco o Harry Potter também, né. E esse anime, ele parece bastante com esse também, né. Ele também tem as varinhas, que ampliam o poder. Só que a pegada desse anime, do Tsui Tsurugi, no História, é o world building dele, que não é feito. Tem os anões, tem os elfos, tem a história das famílias, tem a história da magia. Eu não lembro especificamente qual é a história do mundo, mas se eu não me engano era mais ou menos isso, ó. Tem uma grande torre e tem uma cúpula, que tem uma, tipo, de uma barreira que protege aquele país, aquele local, da invasão de entes demoníacos, né. E nisso tem uma escola, é onde a gente fica, né, escola, a escola de magos. Tem as várias salas e classes, né, você começa no primeiro ano como se fosse uma universidade. E se forma no sexto ano, concretizando a sua graduação e tem os pontos que você vai ganhando. Ponto de pesquisa, ponto de combate, ponto de domínio sei lá do que. Lembra também Harry Potter, né. É a mesma base do Magi Laminas. É a mesma... Mesma lógica do anime fantástico, né. E logicamente inspirado em Harry Potter, provavelmente, né. Porque Harry Potter que... É como se fosse um esqueleto. Pra esse tipo de estrutura de uso da fantasia, né. Ainda mais fantasia em escolinha e tal, né. E a graça desse anime é que temos um protagonista que não consegue usar magia. Que é o Will, né. É o Serfort. O Serfort quer ser um dos grandes pilares e entrar numa torre, a Torre Lendara, que é a torre... Onde só os magos mais poderosos adentram e viram funcionários excepcionais. Eu esqueço o nome da torre, tá por aqui. A Torre Magia Vandar. Magia Vandar. É uma torre, literalmente uma torre, onde aqueles que ali trabalham, né. Os magos mais da elite, né. Protegem a estrutura de barreira do mundo, da produção contra os demônios. São os magos mais poderosos. Além dessa torre, que fica ali perto da escola, não sei. No local ali, a escola em si, escola de magia. Com várias séries e vários personagens. Tem também o submundo, que é o calabouço. O calabouço, a dungeon, né. A dungeon de várias e várias camadas, onde tem monstros. Tipo RPGzinho, né. Nessa dungeon também, eu não lembro especificamente como explicar ela. O worldbido do anime é muito multifacetado. No anime em si, ele é pouco explorado. Muito pouco explorado. Eu espero que eles explorem mais à frente. Precisa entender quem é o Will. O Will, ele não é um ser humano normal. Ele é um híbrido de anão com alguma coisa assim. Ele não é um puro homem, por assim dizer, né. Ele tem algum sangue mestiço. A melhor amiga de infância dele, que é a Albes. Que é uma grande lendária, a Madia Vendor. Que com 4 anos de idade, já dominava magias extremamente complexas. Ela é um gênio. Aí tem as amigas dele de colégio. Como a Colette, a Lihana, que é uma delas. A Lihana, eu não lembro especificamente. Acho que ela é da magia elétrica. A Colette é magia de terra. Eurost, que é um armeiro. Ele é mago também, mas ele é focado na construção de equipamentos mágicos. Principalmente em equipamentos para o Will. Porque ele é apaixonado pelo Will. É o colégio de quarto do Will. E o Sion, que é o grande rival, o antagonista. Tipo o Malfoy do Harry Potter para o Harry, né. O Sion é o anti-herói, né. Entre aspas, anti-herói. Anti-herói. Antagonista não chega, ele é anti-herói mesmo. O Orkney é o professor, gente boa. O guia, tipo... É esse que é o nome do professor no Harry Potter? Dumbledore. Dumbledore da academia, né. O Ingneil é um elfo. E o Edward é um outro professor. Ele tá faltando um personagem aqui de suporte. Principalmente o cara do gelo. O cara do gelo é importante porque ele é um cara que domina magias intermediárias. Até magias interessantes. Ele tem um grande renome também, né. Na escola. Ele, a Le'Hana, o Sion e o Ingnau são os mais poderosos alunos da sexta série mais destacados. Mas é até interessante ver no anime que os mais destacados da escola são várias. Porque eles chegaram até o sexto ano e não foram convocados pra torre. Se você for convocado pra torre na quarta série, na terceira série da faculdade, né. No terceiro ano, no segundo ano, talvez. Ou mesmo antes mesmo do segundo ano. Você é um gênio. Eles estão até no sexto ano e nunca foram convocados. Então eles são magos esforçados. E essas magias, como elas são conjuradas. As lutas das magias. A performance do Will. Como alguém que não tem magia e luta na espada. E é um grande espadachim, né. O Will é estrategista. Ele é um tático. Ele é um leitor ávido. Ele conhece a dungeon de ponta cabeça. Ele é um estudioso de magia. Ele conhece as magias. Ele conhece os defeitos das magias. Ele conhece os vícios dos magos. Os vícios de comportamento e tal. Ele é muito habilidoso, muito rápido, muito forte. Porque ele herda um corpo muito viril, né. Muito resistente também. Ele é resistente à pancada. E ele tá sofrendo pra conseguir os pontos. Porque ele não consegue usar magia. Então a pontuação dele sempre tá atrás. Pra ele conseguir se formar na academia. Ser um candidato possível pra ir pra torre. Pra servir na torre. Por que ele quer servir na torre? Porque ele quer reencontrar a melhor amiga dele. Que é a amiga de infância dele. E é a própria Albus. A Elfaria. Que fez várias magias originais. Mas ela tem 14, se eu não me engano. Ela fez mais de 10 magias originais de gelo. Ela é uma gênia, assim. Genial. Ela é muito criativa. Muito poderosa. E tem as tretas políticas do anime. Que não são muito desenvolvidas também. Tem a hierarquia dentro da própria torre, né. A hierarquia dos magos. Tem o mago de luz e o mago de trevas. Que o mago de luz é apresentado no fim do anime. Mas o mago de trevas não é apresentado. E os magos elementais. Que é água, ou gelo, fogo, eletricidade e vento. Natureza também. Natureza, vento, água, fogo e terra. E aí esses pilares são os caras que sentam nas cadeiras de representantes do Magia Vendor. Que é a torre em si. Eles que fazem toda a proteção do reino. E principalmente da escola. Então o world building do cinema tem muito a desenvolver ainda. Tem muita coisa aberta. As cenas de ações são muito boas. A animação é muito boa. A transformada é interessante. Os arcos de personagem ou os personagens são razoáveis. O arco de personagem não é muito, muito bom. Mas é passável. Já o carisma deles é bom. O carisma do Will é legal. É um underdog. É um típico esforçadinho. Pra buscar se igualar ao gênio. Só que ele é um gênio do seu próprio jeito. Na sua probabilidade. E ele tem um poder que é desbravado no último episódio. Penúltimo episódio. Que é o poder da espada. Tem duas classes nesse anime. Tem a classe das varinhas e a classe das espadas. O Will é da classe das espadas. Só que ele quer ser uma varinha. Ele tá indo contra toda a natureza dele. Ele é espadachim. Por natureza, por sangue, por lógica. Não explica ao fundo como é que um espadachim funciona. Qual a sociedade do espadachim e tal. Entre outras coisas. Mas ele mistura o poder da espada com o poder da varinha. No fimzinho do anime também. Ele cria uma habilidade. Que é a habilidade de usar a espada junto ao poder mágico. Ele dá uma magia nova ali. Um poder de ataque absurdo. Gigantescamente absurdo. Ele enfrenta um demônio de um nível muito mais baixo. Um chefão de nível muito mais baixo da masmorra. Consegue vencer de maneira surpreendente. É bem legal as batalhas. Esse anime aqui é uma fantasia bem feita. Uma fantasia agradável. Com esses poderes que vão se apresentando na narrativa. Com as habilidades do protagonista sendo bem destacadas e bem apresentadas e bem desenvolvidas. Com os coadjuvantes magos muito bem aplicados e usados também. É muito interessante ver a magia das varinhas. De cada um deles. Do vento. A do fogo. A da... O vento também é ilusionista. Ele tem magia de ilusão. E de materialização. Ele materializa a realidade através da magia. É bem interessante. Só que é um poder avançado. Tem dificuldade em exercer esse poder. Tem a magia da terra. Que eu gosto pra caramba. Que a maga da terra é meio subestimada. Mas ela tem umas táticas legais. Tem o mago pomposo do gelo. E são esses protagonistas em geral. A gente vai vendo o arco de escolinha ali. Os amigos e tal. As interações entre as hierarquias. Os campeonatos. Lembra muito aquele campeonato da Ordem da Fênix. Do Harry Potter. Um dos campeonatos que tem ali. Que é uma disputa entre magos e tal. Pra conquistar certos objetivos e certos prêmios. Então esse aqui. E aquele lá da Magi Laminas. Nas Magi Laminas. São animes muito semelhantes a Harry Potter. Muita herança dessa tradição de fantasia. Meio que... Nem não criada. Mas amadurecida pela J.K. Rowling. Apesar das características de personalidade dela. E da transfobia dela absurda. A Carole é terrível. Mas a obra dela é interessante. Que é o Harry Potter em si. E eu recomendo esse anime. Ele é funcional. Flui bem. Não é surpreendente. Máximo. Poderoso. Não chega a ser um Ragnacrinson da vida. Que me surpreendeu a horrores. Não chega a ser outros animes também. Que me admiraram muito. Me fez muito feliz. Mas dentro do anime fantasia mediano de ação. E algum tipo de cenário. Um cenário que pode ser sim aprofundado. E deve ser aprofundado. Porque se não for. Vai ser um puta de um vacilo. Tem que aprofundar esse cenário. E os inimigos também. Tem inimigos interessantes. Um cara sem cabeça. Que usa magia de maneira diferenciada. Uma ligação ali com o sobrenatural. Os controles de monstros. Entre outras coisas. E o Mago da Luz. Que é um apelão do caramba. E as espadas. E como os espadachins funcionam. No cenário que tem que ser desdobrado. Também na próxima temporada. Então ele é um anime que é bastante empolgante. Dá pra você. Ficar bastante. Na expectativa das próximas adaptações. Expectativa mesmo. Um anime bacana. Então eu recomendo de coração. É bonito o anime em si. Tem esse. Esqueci de falar do Kiki. O Kiki é o mascote. É um mascote que tem uma pedra na testa. Tipo um mascote mesmo ali. Quase inútil. Não serve pra muita coisa. Mas essa pedra tá em conexão direta. Com o professor. O Arkner. Ele monitora o Will. Através do Kiki. Como se fosse um. Professor que cuida mesmo. Um observador. Pra ver as façanhas do Will. Pra você ver. Até estranho aqui no Man in the List. Tá só ele como protagonista. O resto do suporte. Que é estranho. Mas tudo bem. Vou levar isso aqui. Enfim. Esse é o anime da temporada. O primeiro que eu tô fazendo aqui. Desse. Temporada de verão. Espero que vocês tenham visto. Se não viram vejam. Que legal de ver. Recomendo esse anime. É um anime bacana. E... É emocionante. Assim. Ele é bem feito. Assim. Não entedia nem nada. Tá. Eu recomendo de verdade. Coração. Vale a pena. Como um dos melhores animes. De aventura básica. Nada surpreendente. Tá. Mais bem feitos. Com boas cenas. E... Uma história interessante. Coesa. E um world building. Cativante. Que pode ser construído. Se não for construído. Vai ser uma puta decepção. Tem que construir. Aquele mundo ali. Precisa ser... Tornado claro. Tornado esclarecido. Tá. Todas as tretas. São necessárias. Pra você entender as lógicas. Ali internas. As políticas internas. Do cenário. Mas é isso galera. Foi um review curto. Devia ter sido tão curto sim. Tem muito mais o que falar do anime. Vejam ele aí. Trem suas próprias expectativas. Conclusões. E até... Até breve pessoal. É... Até mais tarde. A gente se vê. E é isso aí. Obrigadão. E... Falou. Até mais.